Pra onde é que você tá indo? Você não tem que buscar a sua mãe não, né? Claro que eu tô me buscar a minha mãe, ela precisa de mim, mãe. Você sabe que eu não gosto dela aqui em casa. Você sabe que eu não gosto dela, você não vai buscar a sua mãe. Você pode descer desse carro, manda? Ok, eu te falar, a gente vai ter que ter uma conversa séria acerca disso agora. Sim, então desce logo aí, hoje eu tô cansada disso. Bora, meu filho, fala alguma coisa, você não fala nada, fica aí só quietão, calado. Você sabe muito bem que eu não gosto da sua mãe, isso não é novidade pra você não. Você fica aí toda assustada. Você não tem jeito mesmo, né? Quantas vezes que eu já te falei que minha mãe é tudo pra mim. Eu não troco ela por nada nesse mundo. Minha mãe já tá com a idade avançada. Ela precisa de mim, precisa que eu traga ela aqui pra casa pra ser ajudada. E você sabe disso, como é que você ainda fica insistindo nessa história? Sua mãe é tudo pra você? E eu? Que que eu sou pra você? Não sei se você já ouviu falar, mas quando um homem casa, a mulher é mais importante pra ele, até mais importante que ele mesmo. Mas você não, você é tudo sua mãe, tudo você. E você tá querendo trazer ela aqui pra casa sabendo que eu não gosto dela. Ah, toda mãe precisa de ajuda, todo alguém precisa de ajuda. Quem é esse que não precisa de ajuda? Nem pensar, eu não quero ela aqui. Você parece que nem escuta, né? E também parece que tá com a memória ruim. Eu não sei se você lembra, mas quando você teve a nossa primeira filha, quem foi que veio aqui ajudar a nós aqui em casa? Foi ela, né? Ela que deu o melhor dela aqui em casa, ajudou nós no momento que a gente mais precisava. E eu acredito que ela fez coisas que nem mesmo sua mãe fez. E agora você trata ela dessa maneira? Reflete sobre isso. Mas aí é outra situação, né? Porque como você sabe, a neta é dela. Ela tinha mais que a obrigação de vir aqui em casa me ajudar, até porque era minha primeira filha, eu não sabia cuidar. A obrigação dela era vir cuidar de mim, da casa mesmo, tá? E outra coisa, sua mãe já viveu o que tinha que viver e agora vem aqui pra casa atrapalhar nosso casamento. Ah, e vai ficar fofocando com você e não vai sobrar tempo pra você nem ficar comigo mais. Só vai sair da casa dela lá pra atrapalhar nosso casamento. Eu não quero ela aqui. Que jeitinho esse seu, hein? Com esse tempo todo nós dois juntos, só agora que eu caí na real. Mas eu te falo uma coisa, querendo você ou não, eu vou trazer minha mãe aqui pra casa e eu vou cuidar dela. Jeitinho nada. Eu tô na minha casa e eu posso decidir quem entra e quem não entra aqui. E eu não quero minha sogra aqui, eu posso decidir isso. E outra coisa, você acha que eu esqueci daquela vez que ela veio aqui? E que ela ficou falando de uma tal de Renata? Ah, querem fazer intriga aqui em casa? Nem pensar. Eu não aceito isso, eu não quero ela aqui. Eu não queria chegar a esse ponto, não. Mas se ela vir, você vai ter que decidir. Ou eu, ou ela. É o quê? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Você quer que eu decida entre você e minha mãe? É isso mesmo que você escutou. Agora vamos ver, né? Essa prova de amor que você tem por mim. Esse amor que você disse que você tem por mim. É, porque tá parecendo mais que você ama mais sua mãe do que eu. E outra coisa, vou falar de uma maneira mais clara o que eu falei aqui agora pra entrar na sua mente. Se a sua mãe vir aqui pra casa, ela entra por uma porta e eu saio por outra. Eu não fico nessa casa. Não tô acreditando nisso. A minha mulher, minha companheira, pedindo pra eu escolher entre ela e a mulher que me gerou. Isso não é papel de mulher fazer, não. Isso é papel de criança. De criança fazer. Mas seguramente pode ter certeza que eu vou escolher minha mãe. E você pode pegar as suas coisas e sair dessa casa. Nossa, como é que pode? Nossa, que situação complicada. E aí, sabe que eu agi certo?